Música Bem, estamos de volta com você hoje com esse tema tão bonito, tão tremendo que você hoje vai estar comigo refletindo nesta passagem tão, tão Jesus parece tanto com ele, porque ele não fazia acepção das pessoas não tinha problema nenhum com ninguém a não ser com os religiosos, com aqueles que seguravam as tradições que queriam muitas vezes ser melhor, ser mais espirituais que os outros esses Jesus repudiava Jesus chegava um pouco ali firme com eles e aqui tem uma experiência justamente com essas pessoas eu vou ler pra você essa passagem muito, muito bonita que está também, se você olhar nos outros evangelhos você vai encontrar esse relato em Mateus capítulo 9 e também em Lucas no capítulo 5 mas nós vamos aqui hoje ler em Marcos capítulo 2 que diz assim achando-se Jesus a mesa na casa de Levi estava juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e muitos pecadores porque estes eram em grande número e também os seguiam os escribas dos fariseus vendo Jesus comer em companhia dos pecadores em companhia dos publicanos perguntavam aos discípulos de Jesus e diziam o seguinte por que que ele come e bebe com ele por que que come e bebe ele com os publicanos e os pecadores tendo Jesus ouvido estas palavras respondeu a eles os sãos aqueles que estão bem que estão sarados que estão que tem o que eles precisam né os sãos não precisam de médico e sim os doentes não vim para chamar justos e sim pecadores que resposta tremenda que Jesus dá aqueles que estavam olhando para ele numa mesa cheia de homens pecadores homens que não andavam de acordo com o que os fariseus pregavam na realidade os fariseus tinham o livro sagrado deles o Torá e eles eram muito inflexíveis a quem não via e olhava como eles olhavam a vida e eles olhavam para Jesus e eles esperavam uma outra atitude daquele que se chamava o Messias eles achavam que Jesus também tivesse que agir como eles separando-se andando sozinho com um grupinho sabe não se misturando com aqueles que não tinham o mesmo pensamento deles e por Jesus ser diferente ser amável e Jesus que tinha o evangelho ao qual ele pregava que ia de encontro com aquilo que os fariseus também pregavam e os fariseus eram inflexíveis eles pregavam leis Jesus também tinha seguia a lei mas Jesus era justo era mas ele tinha algo que os fariseus não tinham ele tinha amor e era esse amor que fazia a diferença o amor de Jesus a maneira amável como ele tratava as pessoas o seu carinho a sua aceitação fazia ele muito diferente estava todo diferencial e aqui era notório quando ele se assenta a mesa na casa aqui diz a casa aqui era a mesa da casa de Levi e eles estavam todos ali juntos os discípulos e muitos publicanos e não eram poucos e muitos pecadores também e aí os escribas vendo isso se incomodam e perguntam aos discípulos por que que ele faz isso e Jesus mesmo não pede para os discípulos responderem Jesus responde e uma resposta tão ele tão Cristo tão Jesus tão tremenda quando ele diz olha aqueles que estão saudáveis que estão curados que estão bem que estão com a vida no lugar está tudo perfeito esses não precisam de alguém para restaurar restituir colocar a vida em ordem esses não precisam de um médico aqueles que estão com a vida perfeita com a vida arrumada não precisam mas aqueles que estão doentes aqueles que estão desanimados aqueles que estão com a alma ferida aqueles que estão com a vida de pé para o alto aqueles que estão no lamassal do pecado porque eu não vim chamar o arrumadinho o justinho o todo comportado o todo certo Jesus diz eu vim chamar os pecadores que palavra tremenda hoje né que palavra hoje para o teu e o meu coração e é interessante que a maioria das passagens que você encontra aqui no novo testamento claro que esse evento aqui aconteceu no novo testamento Jesus vem na vida dele o ministério dele mas se você olhar para os profetas que apontavam para Jesus especialmente o profeta Isaías que era um profeta chamado profeta messiânico porque ele apontava para o messias dando características falando de como se messias seria o que ele faria como seria o perfil dele e é tão interessante que as palavras usadas por Isaías apontando a Jesus elas vão de encontro ao que Jesus fazia ao comportamento dele nada se contradiz a bíblia é muito harmônica ela é muito coerente e aqui o profeta está apontando está falando isso aqui não era no tempo de Cristo isso aqui era muitos anos séculos antes de Cristo vir já tinha um homem chamado Isaías um profeta dado por Deus para a nação de Judá a nação de Israel falando vai vir virá o messias e ele será assim e olha o perfil olha como ele retrata Jesus é tão parecido é tão igual é tão idêntico a este Jesus de Mateus capítulo nove e aqui onde eu estou lendo Marcos 2 aquele que fala né cheio de pecadores em volta da mesa dele comendo sabe e naquela época você só comia com pessoas da tua do teu convívio pessoas por exemplo os fariseus né com os fariseus não se misturavam e lá estava o salvador da humanidade sentado em uma mesa conversando rindo com esses homens mas vamos voltar aqui o que diz Isaías eu quero que você entenda o perfil de Jesus que Isaías mostra eu acho tão tremendo você quer dar uma olhadinha abra tua bíblia comigo está em Isaías 42 a bíblia já está aberta aqui nós vamos rapidamente a Isaías capítulo 40 e 2 e diz assim nesta passagem muito tremendo de Isaías 42 eis aqui o meu servo a quem eu sustenho e o meu escolhido em quem a minha alma se compraz de quem ele está falando aqui do Messias de Jesus uma passagem messiânica apontando ao caráter a personalidade de Cristo esse Cristo que sentava e comia e conversava e fazia questão de estar naquela mesa com os pecadores olha só o perfil olha só aqui como Jesus é é colocado é visto aqui por Isaías e é bem claro essa passagem ele diz eis aqui o meu servo a quem eu sustenho o meu escolhido em quem a minha alma se compraz por sobre ele o meu espírito é Deus usando Isaías para falar essas palavras não é? e ele promulgará o direito para os gentios isso aqui é o meu escolhido esse é o que tem a unção a minha unção a unção de Deus e ele diz não clamarás nem gritarás nem farás ouvir a sua voz na praça isso quer dizer ele não vai se impor e dizer eu sou o Deus eu sou o Messias eu sou o salvador do mundo não não era esse o perfil de Cristo sair por ali na praça gritando eu que eu sou que sou não ele não tinha esse costume essa não foi a maneira de Jesus se apresentar Jesus se apresentou através dos seus milagres através da sua humildade através dos seus relacionamentos com as pessoas que ele veio salvar com as pessoas que ele veio buscar com as pessoas que ele veio tirar o pecado torná-las puras limpas tirar todos os traumas medos inseguranças os demônios que possuíam elas Jesus veio agindo em amor não falando eu sou Deus eu sou Jesus eu sou é isso que diz aqui Isaia já mostra o perfil desse Jesus dizendo ele não vem gritando nas praças né ninguém vai fazer ouvir não vai clamar não vai se impor não vai gritar não vai dizer sou eu mas olha o que ele fará olha o perfil daquele que virá para o pecador ele não esmagará a cana quebrada ele nem apagará a torcida que fumega ele está dizendo aqui que ele não vai desistir ele não vai ferir a cana quebrada já deu tudo que tinha que dar quebrou geralmente as canas quebradas eram jogadas fora mas aqui está dizendo o próprio Deus a respeito do que Jesus faria com a cana quebrada não vai desprezar e nem jogar fora e nem ele vai quebrar colocar no lixo e dizer não tem mais valor porque tem ele vai reparar juntar consertar e claro que essa cana quebrada representa as pessoas quebradas as pessoas feridas as pessoas machucadas as pessoas denegridas pelo pecado as pessoas que muitas vezes você passa na rua e não dá nada por elas porque elas estão deitadas numa sarjeta embriagadas usando um papelão para dormir porque não tem uma casa nem uma cama foram para essas pessoas que Jesus veio e ele fala bem claro o profeta fala ele não vai quebrar aquela cana como as pessoas dizem já não tem jeito acabou desprezo não ele vai consertar e nem apagar o pavio que fumega você já viu quando você apaga uma vela ou apaga algo que tinha uma chama aquela fumacinha vai fumegando aí você vai lá de uma vez por todas e põe o teu dedo e apaga de uma vez Jesus não vai fazer isso com ninguém quem sabe hoje a tua vida ela esteja como este pavio que fumega você não tem mais força você não tem mais o que fazer você não tem mais nada para dar você chegou no fundo do poço e você está aí como um pavio que fumega e muitas vezes as pessoas olham para você e elas não dão nada por você elas não levantam você pelo contrário elas vão lá ainda pegar aquele restinho que você tem de força e vão ainda apagar mas Jesus o teu salvador não vem para fazer isso ele veio para te levantar para te ajudar para te curar por isso ele dá a resposta que ele dá para aqueles religiosos quando ele vê Jesus assentado com aquelas pessoas que não eram que não faziam parte que não eram pessoas talvez que os publicanos que os fariseus achariam as pessoas ideais sabe essa palavra ela é a pessoa ideal Jesus não pensa assim não tem o ideal para ele tem uma vida tem alguém que precisa dele tem um pecador e pode ser você hoje essa pessoa que o teu o teu paviozinho está fumegando você se sente quebrado você se sente oprimido você se sente sabe longe você se sente assim sabe julgado pelas pessoas ferido por circunstâncias é pra você que Jesus veio ele deixa bem claro quando ele responde para aqueles religiosos e diz eu não vim para aqueles que estão com a vida consertada que estão sãos que estão bem mas eu vim para aqueles que estão perdidos que estão tristes que estão ali no pecado que estão distantes que estão mal que estão precisando de mim olha que tremenda essa resposta que Jesus dá e hoje esse Jesus ele está aqui ele está aqui não somente comigo aqui mas ele está com você e ele quer fazer parte da tua vida consertar teu coração arrumar você levantar você dar dignidade a você dar uma nova história pra você pra você hoje que está me assistindo e quem sabe você está dizendo o seguinte sabe já o leite já foi derramado já não tem mais conserto já não tem mais jeito já gastei tantos anos da minha vida desta maneira como é que eu vou agora ser mudado como é que a minha vida vai ser mudada a tua vida será mudada quando você permitir que Jesus entre nela e ele fará a diferença porque ele veio pra você ele veio pra pessoas que precisam dele pros carentes pros necessitados pra aqueles que as pessoas olham e não dão nenhum valor mas ele dá foi por isso que o sangue dele foi derramado foi pra você você está entendendo hoje a magnitude a grandeza o poder desta passagem é o próprio Jesus falando essas palavras eu não vim pra aquele que se considera perfeito sarado e bem mas eu vim para aquele que transgrediu pra aquele que está triste pra aquele que está cansado pra aquele que está no pecado é hoje essa palavra hoje é pro teu coração pra você entender que Jesus não te julga Jesus não te oprime mais não vai quebrar a cana sabe você já está quebrado porque muitas vezes nós chegamos na igreja infelizmente e tem pessoas que ainda querem quebrar mais julgar mais colocar mais peso por isso Jesus está falando vem pra mim e ele não somente esperou que as pessoas viessem pra ele ele veio pras pessoas ele se assentou naquela mesa ele correu atrás delas ele permitiu que elas o seguissem ele abriu espaço do lado dele pôs ali um prato um talher um copo senta aí e deixou essas pessoas chegarem perto dele para serem curadas é isso hoje essa mensagem hoje que Jesus quer que você escuta é isso que Jesus hoje quer para você eu vou aqui terminar esse primeiro bloco nesse pensamento aqui falando sobre Jesus aquele que se assentava com todos corria atrás de todos entrava nas casas de todos inclusive tem outra passagem também de uma mulher pecadora que entrou naquela casa onde ele estava ninguém barrou ela ninguém falou não você não pode chegar perto de Jesus apesar que já tentaram quem sabe ter feito isso né mas Jesus a recebeu e ela derramou aquilo que ela tinha de mais precioso sobre ele lavou os pés dele amou ele colocou tudo sobre ele sabe o louvor dela e Jesus aceitou e Jesus amou e hoje Jesus ama você ele deseja você ele quer consertar tua vida Jesus não vai colocar mais dor sobre você por isso eu quero terminar esse bloco como um outro uma outra palavra falada por Jesus também que está aqui perdão em Mateus capítulo 11 deixa eu abrir aqui rapidamente e é o versículo é o versículo 28 Jesus falando vem pra mim vinde a mim vem todos toda pessoa que está se sentindo cansada que está sobrecarregada sobrecarregada do que? do estilo de vida pecaminoso sobrecarregado pelo vício pela dor pelo pecado e tudo que esse vício traz pra tua vida te distancia da tua família te traz tristeza te traz dor te traz um sentimento de tristeza e de revolta e de sujeira e de talvez repúdio nem você mesmo se aguenta nem você mesmo gosta de você mas porque você não se ama não pense que Jesus não te ama ele te ama mesmo você não se achando algo ele acha você importante porque ele deu a vida dele por você então ele está dizendo aqui vem pra mim você que está sobrecarregado cansado oprimido porque eu quero te aliviar quero tirar esse sentimento de tristeza teu pecado a tua dor tua enfermidade a tua impossibilidade os teus traumas a tua angústia Jesus está falando isso pra você aqui ele está falando vem pra mim vem você que está cansado de viver sobrecarregado pelo pecado eu vou te aliviar perdão eu vou te aliviar tomai sobre vós o meu jugo aprende de mim porque eu sou manso e humilde de coração minha essência a mansidão é a essência de Cristo a humildade é a essência do coração dele e quando você fizer isso diz ele aqui você vai encontrar descanso sabe pra o que? pra tua alma pro teu coração pro teu coração que está cansado Jesus fala eu quero dar descanso pro teu ser pra tua alma pro teu interior mas vem pra mim Jesus está te convidando hoje vinde a mim todos que está descansados e sobrecarregados de angústia de trauma de dor de tristeza de problema de insegurança de problemas que você talvez tenha também feito a tua parte pra tê-los mas também quem sabe foi coisas que vieram sobre a tua vida sobre o teu lar que você não tem controle Jesus está falando vem pra mim eu vou te aliviar eu te aliviarei e ele diz mais aqui olha o que ele fala tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração e sabe o que vai acontecer com vocês quando vocês virem pra mim vocês vão achar descanso para a vossa alma vão encontrar paz alegria porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve tremendo né essa é a palavra daquele mesmo Jesus que sentou na mesa com um monte de pecadores e respondeu a altura pra aqueles fariseus que estavam se achando melhor e disse eu vim para eles eles são o que precisam de mim não só da minha palavra mas da minha presença que lindo né não é somente daquilo que eu posso falar pra eles mas daquilo que eu sou da minha essência da minha companhia do meu amor do meu aconchego do meu toque das minhas mãos sobre eles das minhas palavras esse é o Jesus hoje que te chama ele é real e nesse momento você está ouvindo a palavra dele não é minha não é eu abrindo a palavra de alguém é abrindo a palavra de Deus na palavra dele hoje está esse esse ensinamento esta palavra é pro teu coração o que você vai fazer ficar aí só olhando ou você vai buscar esse Jesus no final desse programa nós vamos te dar uma oportunidade nós vamos fazer uma oração com você pra que você venha a conhecer a dar uma chance sabe a bíblia bem clara aqui em Isaías 42 ele não vai pegar aquele aquele paviozinho que já está fumegando e colocar a mão e apagar de vez ele vai dar uma nova luz uma nova chama uma nova oportunidade e se você se sente quebrado arrebentado ele não vai te quebrar nem te arrebentar mais ele vai te consertar ele vai te ajudar amém é a palavra dele hoje para o teu coração esse é o Jesus da palavra esse é o Jesus que veio pra você nós vamos agora para o intervalo e daqui a pouco mais voltaremos nesse tema Jesus o teu amigo o amigo de todos daqui a pouco mais nós voltamos com você eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais 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 de Deus pra mim mais 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 mais